Acorda meu bem Está um dia tão bonito lá fora Se você não vem Até o sol diz que vai embora Vamos brincar Fazer castelos de areia Sentados na beira do mar Como se fosse para sempre verão Sorrindo sem preocupação Como se fosse para sempre verão Fazer da vida uma canção Acorda meu bem Eu fiz torrada com geleia de amora Suco não tem Só tem um restinho de Coca-Cola Vamos brincar Fazer castelos de areia Sentados na beira do mar Como se fosse para sempre verão Sorrindo sem preocupação Como se fosse para sempre verão Fazer da vida uma canção Como se fosse para sempre verão Como se fosse para sempre verão Sorrindo sem preocupação Sorrindo sem preocupação Sorrindo sem preocupação Como se fosse para sempre verão Fazer da vida uma canção